Música Fala galera, vamos aí com o Soft na área, manos, trazendo pra vocês, manos, mais um videão aqui de cidade camuflada, mano, no canal, no Forza Horizon 4 Tem muito tempo que eu não trago Forza, é, Cidade Camuflada, eu acho que tem mais ou menos uns 5 meses Mas o bom é que eu já esqueci tudo e eu que vou pegar agora, beleza? Quem tá comigo aqui, mano, é o Edu, é o Galimengues, né, Galim? Manda um salve aí, mano É nóis aí, tamo junto, rapaziada O Masterbox, pesadão, né não, Vogue? Claro, bora O Kiel e o Roy, né, mano? É nóis, camada Vambora, então, eu tô aqui de 599XX, pesadona, já estrala seu like aí, vamos botar uma meta aí de 2k de like aí, demorou? E, mano, se liga só, policialzão de Dubai, vamos atrás dos miliantes, tá ligado? Porque eu tô pesadão, filho, tô no crime Dada aí, hein, que, ó, o cara aí, tá doido? Nossa, que eu bato no C aí, mano Foi mal, Zé? Eu já tô no esquema Eu já tô, eu já trombei, foi um ano aqui, já É boot, é É boot, não Ahiii Ahiii O, foi mal aí, velho Nossa senhora, tô ruim, bicho Sério, é que aí não, não tem ninguém, né? Ele não valora Não, eu tô, eu tô não observando, irmão Pra principal pra baixo Pra segunda O verdinho aqui não tá na órbita, hein. Você passou do meu lado, você nem me viu, vacilão. Sério? Mentira, senhor! Mentira! Passou do meu lado, você não me pegou, não. Passou do meu lado e não me viu. Eu só sei que eu tô indo pra outra quebrada aqui. Deixa eu virar. Tá indo pro lado nada a ver aí, vacilão. Vamos lá. Não, eu tô agarrado, filho. Você vai ver se eu não vou pegar o galho primeiro. Diz ele que passou do meu lado. Mentira, mano. Ó. Ó pra você ver, mano. E tá todo mundo caladaço, tá ligado? Eu não posso falar nada porque eu não tô no push total, tá ligado? Então, tô só olhando aqui. Mano, eu tô perdidão mesmo no rolê, velho. Você fica um tempo sem fazer. Ó, deu seta não. Deu. Deu seta. É. Eu esqueci que tem essa parada de seta, né, mano. Não sei não. Passou do meu lado de novo e nem me viu, hein. Vacilão. Uai, e essa McLaren aqui? E essa McLaren aqui, doido? Esse gringo. É. Que gringo, rapá. Gringo. Gringo nada. Vamos lá passar do lado dele lá, galera. Vamos passar do lado dele. Quem que é esse cara aqui da McLaren? É gringo mesmo, velho. Acabei de passar aí, velho. Aham, sei. Tá cheio de gringo pela cidade. É gringo? É gringo. É. Ah, tá. Uai, eu tô... Eu vi uma McLaren passando, eu vi uma McLaren passando 720S, eu acho que não me lembro. Ó, Bairro, na moral, você é muito baguado, velho. Na moral, velho. Arroei o baguinho. Ah, para de show, sonho. É mentira. Mentira o quê? Eu passei três vezes do seu lado já, velho. Já passei umas duas vezes, já. Lógico já quase bateu em mim ali, velho. Eu tô... Cuidado, camuflado. Fico zoando eu não, mano. Eu vou chorar aqui, tá ligado? Eu acho que esse Mini Cooper aqui boiou, hein? Pai, eu sou boot, gato. Quer ver o Mini Cooperzinho já na vaiá? Ó. Deu cento, Zé. Olha pra você ver que sacanagem. Ah, mano. Eu perdi a manha, Zé. Deixa eu descer aqui pra baixo. Deixa eu ver se eu acho alguém. É boot, cara. É boot também, mano. Pô, mano. É boot, é. Deu, deu. Caramba, mano. Tá difícil, velho. Vocês já passaram mesmo na minha frente? Sim. Vai verde de novo. Passou direto ali, hein, galera. Sei não, hein. Eu tô sentindo que aquilo ali é boot. Ai não, ai sacaneou, velho. Ai sacaneou, velho. Ai sacaneou. Ai você sacaneou o rolê, velho. Ai você sacaneou. Ô, mano. Aqui. Nós esqueceu de fazer uma parada lá da ação, tá? Você tá ligado, né? Aceita aí, aceita aí. Aceita aí. Aceita aí. Quem que tá aqui? Aceita aí, pô. Fazendo favor. É eu, é eu. Você tá me ouvindo? Tô, aceita aí, galera. Eu te vi sem querer, mano. Sem querer. Mas não é, mano. Sabe como você me viu? Aceita a ação, aceita a ação aí. Não tá aparecendo nada pra eu aceitar. Aí. Apareceu. Nossa, eu esqueci disso aí, velho. Que merda, hein. É, eu esqueci, pô. Mas tá valendo. O problema é que agora você não pode trocar de carro mais. Não dá nada não, pô. Fica dando rolê aqui enquanto isso. Fica, fica dando rolê aí. Só vai passar lá pra ele chegar aí. Aí não, velho. Vambora. O galho já foi pego, galera. Na heroína do destino. Na heroína do destino. Tá legal. Né, galho? Você foi pego na heroína do destino, Zé? Pô, eu fui o primeiro a ser pego no bagulho, né, parça? Foi foda, né? Opa! Que que é isso aqui? Eu tô, achei tão emocionado aqui, viu, Zé? Tá emocionado. Olha. Vai estacionar não? Ixi! E esse backfire aí, viado? Jogou um backfire? Jogou um backfire aí, jogou que não sabe, hein? Ih! Tô sentindo... Ó, ó! Não deu nem certo, irmão! Hahaha! O cara virou como, Zé? Virou pesado! Ó! Ixi! Tá dando... Tá dando ataque de epilepsia agora, ó! Ó! Olha lá! Eita! Tá dando só uns toquinhos só, hein? Só uns toquinhos! Olha lá! Ixi! Nossa senhora! Quem que é esse? Hahaha! Pior! Sabe o que é pior? Que é o NPC! É o EDU! NPC não! Quem que é? Quem que é? É o EDU! Ele falou oi aí! É o EDU! É o EDU! O EDU deu uma barrada, Zé! Ele ficou... Ele ficou sem chão ali agora, tá ligado? É o EDU! O cara começou a virar de um lado pro outro! Eu vou atrás no drone aqui pra ver quem tá aqui! Vamos lá! Sai uma parte pra assumir ou... Ah! Eu não posso ir no drone, velho! Que bosta! Hehehe! Então que ela tá original, velho? O meu tá! Você ouviu aí? Tá, tá! Ouviu! Pô, mano! Ficou difícil agora, hein! Por que que vocês não fazem, tipo assim, só na avenida principal? É porque fica fácil, né? Fica muito fácil? Fica! Fica! Muito na cara! Eu não entendo essa série aqui, então... Tem muito o que falar, não! Fica! Uai! Que engarrafamento é esse aqui, zé! Caralho! Tem a parte da cidade que no chão tem a velocidade, velho! Tá rolando engarrafamento aqui, hein! O que que vocês acham, galera? O que que vocês acham? Tem alguém miliante ali? Caramba, velho! Sumiu, pô! O que você achou os NPCs daqui, velho? Passou um carro aqui, velho! Voado! Os caras tá de sacanagem comigo aqui, mano! Eu não vi que era só de que eu tava embaladão, velho! Eu não consegui nem ver que carro que era! Vocês viram, galera? Que carro que era? Eu colhei pro lado da máquina na rua, entendeu? Eita, porra! Os meninos falaram com certeza que naquele engarrafamento tinha um, mano! Mas como é que eu ia saber? Não tinha como saber, não! Deu certo, velho! Véi, essa é esse 5995! O que é, velho? Ô, Vox, você viu o que é, olha aí, mano! Eu vi! Passou direitão, velho! Oxi! Eu acho que eu tô saindo da cidade de novo! Tá, velho! Não, mano! Fazer em primeira pessoa deve ser muito mais difícil, tá? Hein? Fazer cidade camuflada em primeira pessoa, depois eu vou tentar fazer, velho! Deve ser uma merda fazer, tá louco! O que é que nós temos jogada de câmera, né, velho? E lá, na terceira pessoa, não tem! Opa! Eu tô achando aquele carro ali muito limpo, pro meu gosto! Todo mundo tá sujo aqui, só tem um carro limpo aqui, ó! Olha só! Não liga! Não tá limpo demais? Tô achando que é alguém, velho! Sei não! Como é que eu vou falar se é alguém? Tô tentando entender! Colocou os vidros do filme grandão, pá! Ó, marca aí! Marca a X5 aí! Marca a X5 aí! Marca a X5! Não tem como eu falar que é! Tá ligado? Porque não tá andando! Então marca a X5 prata aí, galera! Marca a X5 prata! Beleza? Esse aqui tá sujo, mas tá esquisito! É, não! Tá com seta! Tá muito quieto! Eu tenho certeza que a X5 é alguém, mano! Mas fazer o quê? Eu não posso falar nada porque... Ele tá quieto, tá parado! Se ele tivesse andando, tá ligado? Eu podia... Lá vaiar! Pode ter muito que fica estacionando, pô! Opa! Que que é isso aqui? É de quem que é esse trambunho aqui? Arco-írisão pesado! Aí cês tão trolando o rolê, hein! O cara tá de arco-íris, velho! Ó, mano! Tá difícil, velho! Tá danceta, velho! Que sacanagem! Eu vou botar lá naquele engarrafamento! Eu vou liberar o engarrafamento! Como os meninos falaram aqui! E aí, tio! Achou os caras já, mano? Não tô achando ninguém, mano! Tô pesadão, velho! Passou um voado aí, sabe? Tá danceta aqui, viu? Era aqui que tava o engarrafamento? Não era? Não! 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 Tá difícil, hein! Não! É aqui mesmo! Tô perdidão, velho! Talvez você sai de perto ou reseta o... Falta quantos aí pra eu pegar? Seis! Seis, nego? Não! Cinco! Cinco! Esqueci! Que o edufe foi aqui! Caramba, velho! Tô achando ninguém, não! Cadê vocês, mano? Cês tão por onde? Cidade! Nossa, que susto, né? Eu olhei... Eu buzinando aqui, de repente eu olho pro lado... Ô, Maicon, parece um lado... Não vale, né? Hum? Onde você tá indo, acho que não vale! Aí, o que importa é que você... Aí, não valeu, velho! Entendi! Você pode destruir o próximo motorista e esse último também! Se encontrar eles de novo! Tá horroroso! O gale saiu da sessão? Eu não! Que apareceu rodada perdida aqui pra mim! Ai, deve ter ficado, deve ter ficado! Quem foi que eu peguei? Ô, Edu, vem aqui na minha frente aqui, Edu! Cai... Vish! Vish! Que aquilo ali, velho? Deu na vaiada, viu? Deu na vaiada que eu vi! Vish! Que que é isso aí, mano? E essa roda do infeliz aí? Hahaha! Pera aí, Roy! Pera aí! Vem cá, Roy! Vem cá! Já que eu te achei, velho! Já que eu te... Era você que tava passando vazar daquela hora, não foi? É! É! Por que que eu não consigo fazer rodada a rodada com você? Ixi! Porque você tem que andar atrás de mim! Pera aí! Ou você tem que sair do evento! Nossa, mano! Ai, ai! O Roy vacaiou, fi! O Roy vacaiou o rolê todinho aqui! Ai, meu! Eu acelhei ali! Vai! Ô, cadê você? Pera aí que eu troquei de carro, pa! Já que eu vou ficar com o carro, vou ficar com o carro que dá pra mim! Tá difícil, mano! Puta que pariu! Vai lá! Tô padando pra inspecionar o carro, mano! Quem é que tá aqui essa... É o Edu! É o Edu? Deixa eu ver se eu sei que ficou o Edu! Vai Edu, vai! Anda um pouquinho! Você que ia dar... Como foi? Aí, o Edu eu consegui! Não sei por que você eu não consegui! Por que você não tava andando? Hã? Por que eu não tava andando? Hã? Por que eu não tava andando? Tinha... Tinha uma nova cobreagem que o Drink tinha... Hã? Eu passei mais de vez, hein, Marcos! Pelo teu lado! Hã? Passei a usina de vez pelo teu lado! Véi, tá difícil, mano! Quer um quente ou frio? Dá um quente ou frio aí! Dá um quente ou frio aí! Não rolou mesmo não, porque... Só fala que tá na neve! Porque não tem ninguém perto! Nossa! Por isso, mano! Aí fica difícil! Ai... Não tem ninguém perto do Mike, velho! E aí? Onde é que tá? Ó! Por aí já tem alguns aí, velho! E aí? E aí? E aí? E aí? Tá frio! Tá frio! Cê tá doido, velho! Os caras só tá ali em cima aí! Ué! Cê passou por dois ali, cê não viu! Sério, velho! Eu passei por dois ali! Nó! Tô cego demais, velho! Hoje tá foda! Opa! Aquela x5 prata! Que é a x5 prata que tá falando engarrafamento, né não? Ixi! Ai! Cabriou, hein! Cabriou! Cabriou, não! Vai ter que dar certo agora! Agora! E agora? E agora? Quem poderá me defender? Eu! Tantantantã! Chapolin colorado! É! Parou e ficou! E aí? Ó! Sabe o que eu falei? Parou e ficou! E aquela decidinha ali de embreagem? Boots não tá decidindo de embreagem não viu! É! Sei não! Ó! 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 Parou! Parou! Quem que é? Quem que é? Quem que é? Não vai falar não? Pô! Sacanagem! Quem que é? Pepe! É o Pepe! Ah! Ele demorou, velho! Eu demorei em descobrir que era ele! E boot que eu... Uai! E boot que é esse negócio aí! Blue Ping! Não tem esse negócio aí! Não tem! Boot não tem essa parada aí não! Vamo ver! Vamo ver! Vamo ver se tem então! Hã! Dá na vaiada na rodinha não! Dá na vaiada na rodinha eu vou ficar bolado hein! Não dá na vaiada na rodinha não! Tô o Torubu servando a rodinha aqui irmão! Vai bater! Vai bater! A rodinha vai tremer! Vai tremer! A rodinha vai tremer! Cadê a rodinha tremendo? Carai! Ó! Tá aguentando! Vamo ver! Cadê a rodinha tremendo? Cadê a rodinha? É boot! É! Vou fazer assim ó! Ah! Mano! Isso não é boot! Não é possível! Ou é mima lá! Blue Bank! Será que é? É ou não é velho? Carai mano! O cara! Que viagem mano! Não é um não! Você viu? Apareceu um adesivo! Vai! 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 Eu senti um! Não é boot! É gente! Os meninos tão falando que é boot! Tem uns que tá falando que é boot! Eu acho que não é boot! Tá de sacanagem. Véi, esse cara tá jogando o que sabe, Zé. Hã? Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer. Treme, meu filho, cadê você? Treme? Uai. O NPC andando de duas mãos, é? Aí sim, hein, não. Aí agora jogou o que sabe. Quem que é? Quem que é? É o Voco. Não é o Voco, mas demorou, Zé. Demorou. Os dedos já estavam doendo aqui, já. Os meninos falaram que não eram as rodas original. É as rodas original sim, galera. E o silêncio? Ai, mano. Eu tava prestando atenção, tá ligado? Falta mais quem? Hã? Ninguém? Acabou? Caramba, mano. Mas foi cabuloso isso aqui, véi. Foi sinistro. E aí, galera? O que vocês acharam? Pra primeira vez depois de cinco meses, demorei um pouquinho pegar a galera. Mas já já eu pego a mãe de novo, demorou? Mano, vai ter um recadinho pra vocês aí agora. Não saiam do vídeo, demorou? Tamo junto, é nóis. Calma, 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 que o vídeo não acabou, meu querido, mano. Gostaria de convidar você que tá assistindo até o final, inscrito pro, pra participar, mano, da minha live stream que tá acontecendo lá na StreamCraft agora. Primeiro link na descrição, corre lá e fala que veio pelo vídeo, beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! Fiquem com Deus.